E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverla, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, como eu tinha dito no vídeo passado, a Rockstar, no dia de hoje, aproveitando a atualização, ela colocou um pet cavalo, podemos dizer assim, em cima do glitch do GC2F, que a gente precisa da ajuda de um amigo, né, pra tá bugando lá na boate, ou também lá na Arena War, tanto faz. Galera, vou estar mostrando aqui dois métodos que continuam funcionando, mas tem mais outros métodos, tá? Pra gente estar bugando sem estresse, sem problema algum, tá? Siga o tutorial aí, tá galera? Eu já tinha trazido já esses dois métodos, tá galera? Que a gente vai estar utilizando, é solo, tá bom? Eu já trouxe pra cá o meu centro de operações móvel, tá? Este primeiro método, tá? Eu e o amigo já estamos na sessão, mas a gente vai bugar sozinho, tá? Eu já tinha trazido aí uns tempos atrás, como fazer uma vaga bugada. Está com essa thumbnail aí, ó, dead spot. Vou deixar no primeiro comentário fixado, se você quiser aprender a fazer uma vaga bugada, ok? A gente vai bugar sozinho, tá galera? Este método ainda continua funcionando. Olha só que dentro do meu centro de operações móvel, eu já coloquei um veículo que a gente vai estar perdendo. Ou seja, né? Pode ser uma Fage, uma Sanches, uma Lege RH8, não importa. O glitch é massivo pra estar pegando qualquer veículo do amigo, aeronaves, enfim. O que a gente faz primeiro? Vamos pegar qualquer veículo de NPC que entre em nossas garagens, ok? Vamos até a nossa entrada da boate, onde está a vaga bugada. Então, eu vou colocar pra entrar na vaga bugada. Vai dar a opção de substituição. Eu vou substituir, mas a vaga continua bugada. A gente vai tomar tela preta infinita, exatamente. E neste momento, pra estar desbugando, basta a gente seguir qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Vamos aproveitar enquanto ainda a comunidade ainda se encontra ativa, porque logo mais não estará mais, por tristeza de muitos jogadores de GTA. Então, eu vou procurar um jogador aqui aleatoriamente, pra ver se ele está com mira diferente. Vem o primeiro alerta, tá? Vou voltar nele lá pra ver, ó. Está, eu cancelo, tá? E agora a gente tem que aguardar o minimapa no canto inferior esquerdo desbugar. Algo em torno de um minuto, um minuto e meio aí, ele vai desbugar. Tá, galera? Simples e fácil. Este é o primeiro método que eu vou estar mostrando aqui. Olha só. Vamos lá, aguardar mais um pouquinho aqui. Estou dando uma acelerada no vídeo, pra não estender mais, tá? Olha só. E, bam! Desbugou. Tá, galera? Então, triângulo ou Y, pra quem é do Xbox One, pra estar descendo do veículo. A gente cai no limbo, não precisa aí dar PT no personagem, nem nada. Já estamos bugados, galera. Exatamente essa é a vantagem pra quem tem uma vaga bugada aí. Olha só. Abra o menu de interação, centro de operações móvel e já solicita o veículo que a gente vai estar perdendo. Ou seja, o veículo que a gente vai pegar, o veículo do amigo. Ok? Aqui agora, basta a gente ir até o encontro do amigo, pra que a gente possa estar começando a pegar quantos veículos a gente quiser na sequência. Porque o glitch é massivo. Então, o amigo vai sentar, vai apertar Option ou Start. Normal, continua a mesma coisa, tá, galera? Chegamos na traseira do caminhão. Colocamos setinha da direita. O amigo vai ser expulso, naturalmente. E assim que ele for expulso, ele já pode sair lá na opção de Option ou de Start. Tá bom? Deixo a moto aqui. Chego próximo da bolinha. Coloco em cima do Franklin umas duas ou três vezes. Subo na bolinha azul. Clico pra entrar sozinho, tá? E aí, setinha pra baixo, analógico direito pra cima. Solto os dois, vai dar o alerta. Cancelem o alerta. Se não der, então siga um parceiro com mira diferente. A gente cai no limbo. Basta entrar no veículo que o amigo está nos passando e... BAM! Bom, o primeiro veículo já está dentro do meu caminhão salvo. É, já é nosso. Agora, vamos para um segundo método também que continua funcionando. Mesmo depois da atualização aí e do patch que a Rockstar colocou no outro glitch aí. Ok? Vamos nessa aí que também é muito simples e fácil de se fazer. Olha só, já troquei de sessão, obviamente, né? Pra gente estar demonstrando. Estou em uma sessão de convite sozinho. O amigo continua na outra sessão de convite. E este método a gente vai necessitar de ter a boate. É, também vamos precisar de ter aqui o nosso Terror Byte. Exatamente, galera. Exatamente. Continua também funcionando. E dentro do nosso Terror Byte, devemos ter, obrigatoriamente, ter uma opressor MK2. Seja ela mod ou não, não importa. Precisa ter uma opressor lá dentro do Terror Byte. Ok? O amigo está na outra sessão. Então, ele vai simplesmente me mandar um jogo coletivo. Antes, vamos deixar aqui a última localização para que a gente não spawne dentro de boate, dentro da arena, nada disso. Então, deixamos a última localização. Ok? Agora, o amigo que está em uma outra sessão, porque eu estou aqui numa sessão de convite sozinho. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente me mandar um jogo coletivo. Seja pela opção de amigos ou seja pela opção de comandos. Olha aí. Esperamos chegar aqui. Acabou de chegar o convite, o jogo coletivo. Então, basta a gente apertar o PS. Vou vir aqui nas notificações, vou aqui no convite que o amigo me mandou, clico para entrar, cancelo uma vez, volto lá para que o alerta venha rápido. Cancelo também e mais uma vez para que o alerta venha bem rápido. Ok? Agora, subimos na opressor MK2. Vamos ficar de frente à entrada da boate e vamos até a entrada do Terror Byte. Olha só, a garagem do Terror Byte. Veja que para mim aqui está, galera, indisponível porque o Terror Byte está fora da garagem. Então, antes de tudo, vamos devolver o Terror Byte ao armazenamento. Olha só. Vamos devolver. Enquanto isso, eu vou testar mais uma vez aqui no amigo para ver se está tudo ok. Olha só. Vou lá de novo. Ok? Agora sim. Cancelo. Agora, vamos chegar até a entrada e vamos deixar o cursor em cima da garagem do Terror Byte. Vou confirmar para entrar e rapidamente sigo o amigo e começo a spawnar o X. Olha só. Clico para entrar. Venho aqui, sigo o amigo. X, 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 X e... BAM! Se deu esse clarão aí, tá galera? É porque deu certo. Automaticamente, a gente vai bugar para o GC2F e vamos diretamente para a sessão do amigo. Ok? Então, matando dois coelhos numa paulada só. É, uma gíria bem antiga aí, mas... Enfim, coitado dos bichinhos. Abro o menu de interação e solicito aqui o nosso centro de operações móvel. Vamos até o local aonde a gente costuma pegar o veículo, que é bem aqui, ok? Olha só. Já está aqui o meu centro de operações móvel. Então, abro novamente o menu de interação e vamos solicitar o veículo que a gente vai perder dentro do caminhão. Olha só. Solicito aqui qualquer veículo, seja ele antes, né? Temos que devolver a moto porque a opressora MK2 spawna com a gente. Então, já solicitei agora o veículo que eu vou estar perdendo, que está armazenado dentro do caminhão, ok? Lembrando, tá galera? Esse lampadate aqui está grátis para algumas pessoas. Para mim, por exemplo. Por isso que estou usando ele aqui. O amigo vai entrar no veículo. Option ou Start é a mesma coisa. Vamos até a traseira. Para este método da opressora MK2 é diferente, tá galera? Não vamos até o Franklin. Vamos lá. Olha só. Coloquei setinha da direita. O amigo foi expulso. Neste método da opressor, a gente tem que seguir o amigo com mira diferente. Vamos direto na bolinha azul e clicar para entrar sozinho. Olha só. Deu a tela preta infinita. Vamos procurar um jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Exatamente. Mais uma vez, aproveitando a oportunidade aqui, né? Em breve, essa comunidade com quase 30 mil membros não estará mais ativa. É, infelizmente. Então, cliquei aleatório aqui. Vai vir o primeiro alerta. Vou voltar nele lá. Cancelo, porque deu um modo de mira diferente. É, entro no veículo com triângulo ou Y e... BAM! Exatamente, galera. Mais um veículo dentro do nosso caminhão. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se você não sabia, não se desespere, porque ainda dá para pegar qualquer veículo do seu amigo aí. Deixe o like. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, O canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.